I'm back! As consequências, qual foi a punição e por aí vai. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo! Antes de tudo precisamos voltar lá para o começo da era híbrida, onde o novo regulamento de motores começou. E a história foi se construindo até chegar nos problemas. E já faço aqui um disclaimer. Como só a Ferrari e a FIA sabem o que tinha no motor, o que foi falado no acordo, né? Afinal é confidencial. Arquivo confidencial! Tudo que a gente vai falar aqui, principalmente na parte técnica da coisa, será baseado em teorias. Teorias boas, teorias plausíveis, até bem aceitas, porém seguem sendo teorias. Teorias, suposições, hipóteses e por aí vai. Falaremos o mais perto da realidade, mas ainda não tem 100% de certeza. Mas enfim, voltamos lá para 2014. Ano em que, se você não sabe, estrearam os motores V6 turbo-híbridos na Fórmula 1. Eram mais potentes e complexos que os V8. Tinha o retorno do turbo que tinha saído em 1989. Usava o sistema de recuperação de energia cinética, o MGU-K, e térmica, o MGU-H, que juntos formavam um conjunto chamado de ERS. Diferente do KERS, que era usado até 2013, que era só energia cinética. Eram menos poluentes e tinham menos barulho. Essa última parte aí, muita gente tem raiva até hoje. Vocês estão de palhaçadas? Que assim, eu preferia um motor com mais barulho, né? Com um som mais agradável aos ouvidos. Mas pra mim, isso é um problema desse tamanho. Mas bem, esse regulamento tinha algumas regras. O máximo de combustível para a corrida era de 110 kg, com no máximo 100 kg de fluxo por hora. Guarda essa informação porque ela será muito importante. E a potência da bateria não poderia passar de 120 kW em uma volta durante 33 segundos. Inclusive maior que os 60 kW em 6 segundos do KERS. Aí beleza, chegamos na hora do vamos ver e a Mercedes fez o melhor motor de todos. Renault e Ferrari em 2014 não chegaram nem aos pés da Mercedes que dominou a temporada. E teve bons desempenhos com as clientes Williams, McLaren e Force India. Só que de 2015 para frente, a Ferrari pelo menos melhorou sua unidade de potência. E ano após ano, o gap em relação à montadora alemã ia diminuindo. E em 2017, com o novo regulamento aerodinâmico, a escuderia italiana passaria a rivalizar com o até então imbatível Mercedes. Porém, naquele ano, a diferença de motor, apesar de pequena, ainda era pro Mercedes. A Ferrari levava melhor em circuitos de baixa sem tanta influência do motor. Já a Mercedes levava melhor em circuitos de alta. Só que foi uma batalha muito equilibrada até Singapura. Mas em 2018, a Ferrari veio mais forte. Com início de temporada mais imponente e com mais poles. Nas primeiras oito corridas, a Ferrari conquistou quatro poles contra duas de 2017 no mesmo período. Em circuitos onde a Mercedes tinha pego pole em 2017, ou seja, melhorou. E uma das melhorias foi no motor, que estava muito mais potente em relação ao ano anterior, inclusive chegando a ser mais potente que o da Mercedes. Em especial em Spa e em Monza. E aí o pessoal pensou, tem algo errado aí. Tem parada errado aí, irmão. Foi então que descobriram que a Ferrari usava duas baterias em seu motor de 2018. Que fez as equipes suspeitarem que essa bateria extra recuperava mais energia que o permitido e gerava mais potência. Mas a FIA foi lá, de início não viu nenhuma irregularidade. Após a reclamação das equipes, ela colocou outro sensor, mas novamente estava tudo legal. Ou seja, segue o jogo nada de errado. E eu não preciso dizer o que aconteceu em 2018, né? Mas então chegamos em 2019, onde começou o problema de fato. É agora que o bicho vai pegar! A Mercedes dominou a primeira metade, com cinco dobradinhas nas cinco primeiras corridas, vitórias nas oito primeiras etapas. Apesar de que a Ferrari ficou muito próxima de vencer no Bahrein e no Canadá. Porém, o motor que já era ótimo em 2018, ficou mais absurdo em 2019, o que gerou algumas suspeitas. Em especial após as férias de verão, onde isso ficou mais evidente com uma sequência monstra de pôles. O que gerou protestos de Red Bull e Mercedes. No que era chamado carinhosamente de motor adulterado da Ferrari. Depois de toda essa história contada de 2014 a 2019, chegou a hora de explicar o que tinha de fato nesse motor série legal ou não. Ou melhor, se na teoria, diante das hipóteses disponíveis, série legal ou não. Tá bom. Não dá pra cravar nada, mas os indícios são fortes. E como eu sou muito leigo na parte técnica da Fórmula 1, sou um pirralho aqui que fala da parte histórica, mas eu não entendo bulhufas muito pouco da parte geniosa da coisa. Você é burro, cara. Então vou chamar um cara aqui que sabe dessa parada, que conhece da parte técnica e tem um canal focado nisso. O maluco é brabo. Chega aí, Thiago, do canal Fórmula Brum pra explicar o que era esse tal de motor adulterado da Ferrari. Seja bem-vindo. Olá, pessoal do Primeira Fila, aqui é Thiago, do Fórmula Brum, agradecendo a confiança do Kevin de nos chamar para fazer uma explicação técnica dessa questão da irregularidade do motor da Ferrari na temporada 2019. Bom, na ocasião, o primeiro a cogitar essa irregularidade foi Christian Horner, chefe da equipe da Red Bull. Olhando os dados de telemetria, Christian percebeu que a Ferrari, embora usasse maior carga aerodinâmica, ainda conseguia obter uma performance melhor em retas. Como seria possível que a Ferrari conseguisse ter melhor performance de reta, embora usasse maior carga aerodinâmica, que resulta em arrasto? Horner, então, teorizou de que a questão poderia estar ligada apenas ao fluxo de combustível. Em outras palavras, durante a reta, a Ferrari poderia alterar o fluxo de combustível, obtendo melhor performance e, ao mesmo tempo, conseguir ótima performance em trechos onde a pressão aerodinâmica era necessária. No entanto, o Horner ainda estava sozinho nesse protesto, até que a Mercedes também notasse a mesma questão. De forma que as equipes se uniram em um protesto coletivo, inclusive encabeçada pela Mercedes na ocasião, fazendo essa questão chegar até a FIA. Durante a investigação, foi constatado que a teoria de Christian Horner, de fato, era verdade. O que a Ferrari fez foi fazer um chamado bypass. Em outras palavras, existe um sensor de fluxo de combustível no carro da Ferrari. E a Ferrari colocou uma passagem extra desse fluxo de combustível, de forma que, durante as retas, o carro pudesse ter a melhor performance. Na verdade, foi uma área cinzenta explorada pela Ferrari. Não havia nada no regulamento que impedisse a Ferrari de fazer isso. Seria como se você fosse no supermercado e encontrasse uma placa dizendo um cacho de banana por pessoa gratuito. E você reunisse toda a sua família, seus vizinhos e fosse no mercado. Não existe nada de ilegal no que você está fazendo. Mas, certamente, o gerente do supermercado vai trocar essa placa depois que você levar 30 cachos de banana. Foi o que a FIA fez. Não deixando que a questão pudesse continuar sem nenhuma regulamentação, a FIA introduziu um segundo sensor de fluxo. No caso, a medida do sensor de fluxo da FIA deveria dar a mesma medida do sensor do carro a partir de 2020. Foi isso que mudou nos motores da Ferrari para a temporada seguinte. Bom, espero que com essa explicação simples e rápida, toda essa questão possa ter ficado esclarecida, pessoal. Forte abraço! Muito obrigado, Thiago, pela explicação simples, rápida e esclarecedora. Valeu! Confiram lá o canal do Fórmula, Bruno, que tem esse foco na parte técnica da nossa querida Fórmula 1. E o link estará aqui na descrição e se pá no card também. Então, depois dessa boa explicação do Thiago, seguimos aqui com a parte final do vídeo. Bem, o Horner, como o Thiago disse antes, foi o primeiro a suspeitar. E no México ele perguntou para a FIA questões sobre fluxo de combustível e por aí vai. Para a FIA responder e ele lá fazendo seu joguinho de eliminação para poder encurralar a Ferrari. O miserável é um gênio! Após isso, a FIA lançou uma diretiva técnica para o GP dos Estados Unidos a corrida seguinte numa grande jogada da Red Bull. Curiosamente, naquele GP, a Ferrari não foi bem nem na classificação nem na corrida. E a velocidade de reta estava menor do que o normal. A Ferrari justificou que era apenas uma questão aerodinâmica. Enquanto se desconfiava que essa diretiva da FIA tinha afetado diretamente a equipe. Mas é aquela coisa, né? Não temos a resposta de fato porque afinal tudo está em segredo. Foi então que chegou o 2020. Ah, vamos nessa! E houve o comunicado do acordo entre Ferrari e FIA envolvendo toda essa questão no dia 28 de fevereiro de 2020, o último dia de testes de pré-temporada. A vida é muito engraçada, é irônica. Tudo no sigilo após o fim das investigações. Isso revoltou as outras sete equipes que não tinham motores Ferrari, pois elas queriam saber o que tinha nesse acordo. Pô, o negócio foi feito no sigilo, no último dia de pré-temporada. Revoltou mesmo. Mas como o Thiago falou na explicação dele, aparentemente, tem que falar aparentemente, né? Porque a gente não tem confirmação, né? Nada, é tudo teoria. Não havia ilegalidade no que a Ferrari fez, mas a FIA abarrou para a parada não sair do controle. Tipo o que aconteceu com o DAS, mas de forma confidencial. E outra coisa falada no comunicado da FIA é que a Ferrari colaboraria com a fiscalização das unidades de potência nas temporadas seguintes. Mas toda a revolta das outras equipes parou. Num momento em que pouco mais de quatro meses depois, por conta da pandemia, a temporada começava na Áustria. Isso pois a Ferrari estava com desempenho horrível. Fraco. Assustador no sentido negativo. Porque a Ferrari agora estava com o motor fraco, o carro não era dos melhores, aí, né? Já viu, né? Nisso, tanto o Ferrari, quanto o Haas, quanto o Alfa Romeo, as equipes de motores Ferrari, foram as que mais perderam desempenho em relação a 2019. A equipe italiana, inclusive, terminou aquele ano na sexta posição, a pior desde 1980. Até hoje, os detalhes desse acordo estão escondidos. Só FIA e Ferrari sabem. Mas as evidências e suposições estão aí e abordamos isso nesse vídeo. A Ferrari até voltou à sua forma com um rápido carro em 2022. Porém, pouco confiável e com erros que englobam tudo. E bem, essa foi a história do polêmico motor adulterado da Ferrari em 2019. Queria agradecer mais uma vez ao Thiago do Fórmula Brum pela participação e explicação, deixando tudo claro em relação a isso. E é isso, acho que não tem mais o que falar. E esse foi o vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Clique no gostei. E compartilhe esse vídeo com a galera. Não se esquece de nos seguir no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links estão aonde? Na descrição. Vamos lá. Mande também sugestões aqui nos comentários. O espaço está aberto. E tá aí, né? Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!